Está em dia com suas obrigações como MEI? O DAS é uma guia única de pagamento de impostos, pela qual o microempreendedor individual faz o recolhimento de seus tributos e deve ser paga mensalmente. E no vídeo de hoje, o Sebrae te ensina como emitir a sua em 5 passos. Vem comigo! O primeiro passo é acessar o portal da Receita Federal receita.fazenda.gov.br barra simples nacional. Já o segundo passo é clicar na opção PGMEI, Programa Gerador do DASMEI. O terceiro passo é inserir o número do seu CNPJ. O quarto passo é clicar na opção emitir guia de pagamento. Já o quinto passo é informar o ano-calendário e marcar o período que deseja. Após, é só clicar no botão gerar DAS. Prontinho! Não se esqueça que o pagamento do DAS deve ser feito até o dia 20 de cada mês. E já fica ligadinho que no próximo episódio vamos falar de como o MEI declara sua renda.